A Casa de Fernando Pessoa é um site que nos disponibiliza informações sobre a vida e obra de Fernando Pessoa, assim como o horário de funcionamento, os preços, as condições de visita desta casa, que nada mais é do que a casa em que Fernando Pessoa habitou nos seus últimos 15 anos de vida. Atualmente esta casa é utilizada para fazer algumas exposições, alguns eventos, principalmente relacionados com Fernando Pessoa, que servem então para homenagear e para relembrar este escritor que é tão importante. Por minha surpresa, existem bastantes eventos destes a acontecerem. Não há nenhuma semana em que não haja uma exposição ou algo de género. Há sempre dois, três, muitas coisas a acontecerem. O próximo já é dia 2 de novembro, portanto também já está aí à porta. Falando agora um pouco mais do site em si, é um site bastante simples. Não é muito difícil de uma pessoa que não tenha muito conhecimento das novas tecnologias, já que estamos nessa geração, de chegar lá, recolher a informação que quer. Não é nada complicado, é uma coisa que eu gostei bastante até. Visto do telemóvel, no canto superior esquerdo temos uma aba com os vários temas, como as publicações do site, as programações, a visita, entre outras coisas. E do outro lado, do canto superior direito, temos então links para poder acessar as redes sociais deste site, nomeadamente o Instagram e o Facebook, que podemos utilizar para recolher mais algumas informações. Foi uma grande novidade para mim saber que a Casa Fernando Pessoa é tão utilizada para fazer exposições e para relembrar este autor, isto só realce a importância que ele tem, não só para os escritores portugueses, para os escritores estrangeiros, para o povo português em geral. É uma grande figura do mundo da literatura, talvez a maior, até arrisco-me a dizer, a maior figura da literatura portuguesa de sempre. E o facto deles já terem morrido há 85 anos, daqui a pouco já faz um século que ele nos abandonou, e continua a ser lembrado e homenageado como se ainda estivesse vivo, é algo incrível, mas merecedor para o escritor, então, que Fernando Pessoa foi.